Amanhã nós vamos começar a reabertura da nossa feirinha, que acontece toda semana na escola. E o que será ofertado para a população? Nós vamos vender amanhã queijos, que são fabricados aqui na escola, doce. Nós vamos também estar vendendo pamonha. Juntamente com os alunos, nós vamos fazer pamonhas para ser vendido em prol da formatura dos alunos do terceiro ano. E qual o horário que vocês estarão realizando essa feira aqui? A partir das quatro e meia da tarde, nós já vamos estar em frente à escola, juntamente com alguns alunos, para oferecer para a população todos os produtos que nós fizemos durante a semana aqui com os alunos. Vocês também irão distribuir plantas frutíferas para toda a população? Isso. O professor Everaldo tem um projeto aqui na escola, onde eles plantam as mudas e amanhã nós vamos distribuir de graça essas mudas para a população. Então ficou o convite para todo mundo participar aqui da feirinha de vocês. Isso. Eu convido toda a população para vir amanhã a partir das quatro e meia, vir prestigiar a nossa feirinha. Os nossos produtos são 100% natural, os queijos são feitos com o leite aqui tirado da vaca, as frutas, os doces também, os mamões que a gente vai fazer o doce amanhã, são todos aqui da escola. Ou seja, são produtos 100% naturais e realizados por vocês. Isso mesmo. Os produtos são 100% naturais, sem agrotóxicos, são plantados e cuidados pelos alunos aqui da escola. Então, vamos lá.